Fala gurizada, fracimento na AIA e esse vídeo aqui é um dos vídeos mais especiais que eu acho que vou fazer aqui no canal Eu e a Mayara estamos indo destino aí a Santa Catarina, um de carro, olha lá o nascer do sol na costa ali Fazendo aí uma vista lindassa, não sei se você vai pegar direito no vídeo Mas em resumo da ópera gente, eu estou indo buscar o meu novo carro E não é um carro qualquer, é um carro que eu sempre sonhei, toda a minha vida assim, como se fosse o ápice do ápice, sabe? Então por isso que eu estou até meio nervoso nesse vídeo, não sei o que eu falo direito, mas vocês vão acompanhar junto comigo aqui Eu não sei como é que vai ser minha reação também quando eu vejo realmente o carro, ainda não caiu a ficha Ontem eu fiz o TED, o Pix lá pro pessoal, de uma parte do valor E aí eu fiquei, cara, olha só, é real mesmo, tá acontecendo Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei duas horas da manhã em casa, né? Cheguei duas horas da manhã ontem, eu estava numa viagem e agora a gente acordou cinco Cheguei duas, fui dormir umas três horas, tomei banho e tal Então a gente acordou cinco e meia, cinco e quinze Então a gente dormiu, vai dizer, duas horinhas, estamos virados aí E estão indo agora lá buscar esse carro e vocês vão acompanhar tudo de perto Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like Porque, cara, vai ser uma aula de realização de sonhos Vai ser uma aula sobre fé, sobre conquista E acima de tudo, cara, sobre não desistir Então vem comigo Gente, já deixa aí nos comentários se você sabe qual carro é Se você me conhece, talvez você imagine já qual que é o carro, os meus sonhos aí Tipo, o carro que pra mim é o Aptos e do Aptos Essa é a realidade, é o carro de criança mesmo, sonho de criança De quem jogava Need for Speed De quem jogava videogame e via aquilo só na internet Ou de jogador de futebol que tinha Então me diz aí qual carro que vocês acham que é Lá pelos comentários Estamos quase chegando, então, mais trinta minutinhos Já cheguei no final E eu vou dizer assim, eu acho que nenhum carro que eu comprei na minha vida Eu fiquei tão nervoso igual agora Eu tô com um problema no estômago, com um lance de vômito É coisa de louco, gente, coisa de louco Mas eu acho que a única vez que eu senti isso foi quando eu comprei meu primeiro carro, na verdade Algo semelhante Pra quem eu sabe, meu primeiro carro foi um Corsa Sedan Veio como se fosse hoje, assim, eu conseguindo fechar o negócio lá Meu pai, tô ajudando Eu acho que é a mesma sensação E agora, no próximo take que vocês vão ver, eu chegando na loja Vocês vão ver que a loja tem só máquina também 1, 3, vai fazer 1, 2, 3 3, 2, 1 Valeu Finalmente chegamos Estamos aqui na CND Motors Vamos olhar o carro Algumas pessoas já deram o palpite aí Muito próximo Mas aqui tem só nave, gente Tem muito carro massa Olha só Olha esse super aqui Mas eu não sei ainda Depois eu mostro qual que é o que eu tô escolhendo Mas olha esse aqui Tem muita nave aqui, gente Aqui tem um Mustang Os caras tão forrado mesmo, cara Se liga só Aqui tem uma Mercedes também Bem parecida com a minha Essa aqui é a 250 Lá tem umas Porsche E olha essa aqui Essa aqui chama atenção, hein A Lambo Nessa cor, então Nem se fala, velho Nossa Tem mais Mercedes Lá tem mais carro Vixe Tem muita coisa E o meu Ele tá aqui do ladinho Tá aqui nessa sala aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um pouquinho Ele tá Bem aqui no cantinho E Cara Vou deixar Editor Coloca um take Monstro No novo carro Nossa nova nave E essa Vai entrar pra história Então Se liga só É isso aí, gente Gente, vocês viram Tá aqui o carro É uma Porsche Boxster S Aspirada Sonho de criança Total E Velho Até Foda falar assim Porque Era um dos meus maiores sonhos Da minha vida Assim Esse carro E pra alguns Pode parecer só um carro Mas pra mim Tem um significado Muito grande Que vai além Da peça material em si Tem a ver com um sonho Tem a ver com muito esforço Com muita crítica E aguentando E fazendo Eu lembro Quando eu era Criança Eu e meus amigos Todo mundo tinha sonho De ter um carro, né E só que Nosso sonho Sempre era um carro Comum Um carro normal Eu, por exemplo Queria ter com 18 anos Um estilo Eu tive Mas aos poucos Eu fui vendo Que na verdade Eu poderia conseguir Muito mais, cara E hoje Estar com esse carro Aqui É sinônimo De muito trabalho De não ouvir Muitas pessoas De fazer o meu De continuar persistindo E, cara É foda demais Assim Ver que Eu realmente Quebrei um ciclo Total De uma geração Da minha família De todo mundo E consegui conquistar Isso Não é algo normal Pra mim, tá, gente De onde eu vim Nunca passei fome Nem nada Mas Do meu bairro Da minha vila Não é algo normal Não é algo Que eu vou levar Isso como Algo comum Assim, sabe É É Cara, até Eu engargo um pouco Porque é foda Assim, gente Sem soma de dúvidas Nenhum carro Nada Trouxe Isso que eu tô sentindo agora Sabe Não é o carro É a sensação de Cara, eu posso Eu consigo Eu posso mais Quem tá aí assistindo Pode também Consegue mais Isso aqui é só Um símbolo Um símbolo É só um troféu De todas as batalhas Que a gente tem Ganhado Tem persistido Gente, muito obrigado A quem acompanha Também os vídeos Muito obrigado A quem acompanha Nosso trabalho Você também pode Tá um dia Num canal desse Você vai estar E Tudo vai depender Das suas escolhas E acima de tudo, cara Não houve Aquelas pessoas Que nunca conseguiam nada Eu tive Cara, muita gente Criticando Muita gente falando Mal Até hoje Tem gente que fala mal Mas tipo Pessoas assim Que até eram próximas Sabe E que Realmente Me deram uma Cartada assim Que eu fiquei Bem pra baixo Eu lembro quando eu Era também Teve um momento Pra quem não sabe Eu quebrei em 2020 E em 2020 Tava eu e ela Na cama lá E eu falei Cara, nada tá dando certo Nada tá funcionando Nada tá indo Eu tinha ganhado dinheiro Com drop Mas não tava mais funcionando Como funcionava E eu lembro dela falar assim Calma Bruno Vai dar certo Tu vai conseguir alguma coisa Tu vai entender E hoje olhar isso Há dois anos atrás Nossa gente Faço um filme na cabeça Assim Porque A nossa vida Ela gira muito rápido E em pouco tempo Às vezes tu consegue Conseguir coisas Que nunca imaginou E acima de tudo Cara Eu tô vindo uma música Aqui Que O meu jogo Só virou De verdade Quando Um dia Eu tava Num escritório Lá Meu primeiro escritório E aí eu falei Assim Cara Deus Cara Assumiu meu negócio Virando meu sócio E toca isso aqui Toca isso aqui Eu sou Desculpa Eu sou só uma peça aqui Tu faz o que tu quiser E eu vou seguir O que tu me Me guiar E depois Daquilo Cara É como se eu Tivesse super poder Super poder Não é sobre mim É sobre ele Então Se hoje eu tô com esse troféu Com esse símbolo aqui Não é só um carro É Cada vez que eu tenho um sonho É ele que tá aqui Tu pode Tu consegue Vai Então você já tá na tua cabeça Já tá no teu coração Qualquer coisa Uma viagem Uma condição melhor Pra sua família Cara Eu já realizei coisas Pra minha família Que eu nunca imaginei Tem coisa que eu nem falo Que eu faço E É tudo por conta dele E acima de tudo Pra conseguir engrandecer Ainda mais o nome dele Então Se você tá assistindo isso aqui Se você tá desconectado com ele Pede pra ele guiar o teu caminho Pede pra ele virar sócio Do teu negócio Que tu vai ver o negócio acontecendo De uma forma Que tu nunca imaginou Na tua vida Mas Pede pra ele Te guiar Só Ergue as mãos hoje Pede, cara Seja meu guia Seja Meu sócio Nessa empresa Nesse negócio Que Sério, gente Fazendo a coisa certa Tudo acontece Certo? Então Obrigado aí Cara É loucura 25 anos Com carro De Meio bilhão de reais E Cara Não é sobre o dinheiro Gente Não é sobre o dinheiro Entenda isso Não é sobre o dinheiro O dinheiro é uma ferramenta É sobre Acreditar em si mesmo Hoje Quando eu falo Que eu me sinto super herói Eu me sinto mesmo Eu sei que eu consigo O que eu quiser Porque eu não tô sozinho Eu tenho ele comigo Eu tenho essa pessoa Aqui também Do outro lado Aqui A Mayara Me ajudando Me apoiando Tá chorando também E é isso, gente Vamos botar mais uns takes aí Depois eu volto Lá pra cima Tamo junto Antes de ir pra casa Aquela primeira abastecida Já pra levar uma facadinha Cara É muito estranho Andar com o negócio aberto Parece que todo mundo te vê Doideira E o melhor, tá, gente Cinto Self Esse cinto aqui Tem seu valor Agora sim Voltando pra casa Primeira vez dirigindo Um período, digamos assim Esse carro Cara É uma situação maravilhosa Poder enxergar o volante Igual eu sempre via E sonhei Então dá uma mostrada aqui, Mayara Olha só o volante, gente Desse ângulo aqui O esporte crono Tudo Até eu tô filmando Com o celular Agora aqui, gente Porque acabou a bateria Da câmera E eu tive que finalizar aqui O vídeo mesmo Com o celular Mas façam isso, tá Peguem o carro que vocês querem O sonho que vocês têm Vão na concessionária Viva uma experiência De ter aquilo Sentir o volante Do veículo Eu em 2020 Fui em Gramado Dar uma volta nesse carro Vou deixar aqui até Uma fotinho De quando eu dei uma volta Nesse carro Nesse modelo Da Boxster E eu comprei uma melhor ainda Essa aqui é a Boxster S Completassa Aspirada Vixe Vão aos sonhos E façam isso E outra coisa Uma dica, tá, gente Tenha o seu wallpaper O seu papel de parede O veículo que você quer O carro que você quer Como que é a imagem Que você se vê Ele Tenha isso Pra você mentalizar Todos os dias Enxergar aquilo aí Todo dia Todo dia Lembrar do seu objetivo Com certeza Isso vai atrair Muito mais Para você Show Tamo junto de mais Se você quer ter Vídeos, conteúdos assim Do meu dia a dia De conquistas e coisas Comenta aqui nos comentários Que eu vou trazer mais vídeos assim Se vocês quiserem Beleza? Tamo junto de mais Até o próximo vídeo E não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Valeu! Tchau